Grupo Opinião para o Brasil Mas na segunda-feira não importa que hora o domingo acabou O patrão nem se preocupa pois sabe que deu minha hora já ouviu Apesar da injustiça e da desigualdade Como eu saber se povo é feliz de verdade? Brasil, não vivemos só de samba e futebol Brasil, povo que trabalha o ano inteiro Brasil, o peito e na raça eu mudo a sua cara Não sou mais efeito, bandido de tela e gravada Brasil, não vivemos só de samba e futebol Brasil, povo que trabalha o ano inteiro Brasil, o peito e na raça eu mudo a sua cara Não sou mais efeito, bandido de tela e gravada Olha o som brasileiro, insisto, persisto, não deixo a peteca cair Olha o som do pandeiro, sinto essa levada a prazer Sou do samba, de domingo a domingo, janeiro a janeiro, conjugo com o sol Chego o fim de semana, espanto a tristeza com meu carnaval Mas na segunda-feira não importa que hora o domingo acabou O patrão nem se preocupa pois sabe que deu minha hora já ouviu Apesar da injustiça e da desigualdade Com o meu samba esse povo é feliz de verdade Brasil, não vivemos só de samba e futebol Brasil, povo que trabalha o ano inteiro Brasil, o peito e na raça eu mudo a sua cara Não sou mais efeito, bandido de tela e gravada Brasil, não vivemos só de samba e futebol Brasil, povo que trabalha o ano inteiro Brasil, o peito e na raça eu mudo a sua cara Não sou mais efeito, bandido de tela e gravada Brasil, não vivemos só de samba e futebol Brasil, povo que trabalha o ano inteiro Brasil, o peito e na raça eu mudo a sua cara Não sou mais efeito, bandido de tela e gravada Brasil, Brasil, o peito e na raça eu mudo a sua cara Brasil, a raça eu mudo a sua cara Hoje há mais segurança econômica, mais justiça social, melhores padrões de vida E um clima novo de segurança para esse ponto de vida do povo brasileiro Se quer saber, não vou chorar, eu vou cair na madrugada, eu vou cair no samba Tá avisado então, tá arrumada sua mala lá embaixo, não precisa entrar Eu vou pro samba, eu vou pro samba, eu vou curtir a madrugada, eu vou cair no samba Eu vou pro samba, eu vou pro samba, não adianta mais chorar, amor, a fila anda Eu vou pro samba, eu vou curtir a madrugada, eu vou cair no samba Eu vou pro samba, eu vou pro samba, não adianta mais chorar, amor, a fila anda Deixa que diga que pense que fale, tu só vai colher o que você mesmo plantou Fui teu parceiro, bom malandro, bom partido, uau mulher, e mesmo assim não deu valor Agora eu sou mais eu, eu vou curtir a vida, aquela bela história, amor, a fila Deixa eu sair daqui, a batucada me espera, não te quero, o papo é reto e sem caô Se quer saber, não vou chorar, eu vou cair na madrugada, eu vou cair no samba Tá avisado então, tá arrumada sua mala lá embaixo, não precisa entrar Eu vou pro samba, eu vou pro samba, eu vou curtir a madrugada, eu vou cair no samba Eu vou pro samba, eu vou pro samba, não adianta mais chorar, amor, a fila anda Eu vou pro samba, eu vou pro samba, não adianta mais chorar, amor, a fila anda Deixa que diga que pense que fale, tu só vai colher o que você mesmo plantou Fui teu parceiro, bom malandro, bom partido, uau mulher, e mesmo assim não deu valor Agora eu sou mais eu, eu vou curtir a vida, aquela bela história, amor, a fila Deixa eu sair daqui, a batucada me espera, não te quero, o papo é reto e sem caô Eu vou pro samba, eu vou pro samba, eu vou curtir a madrugada, eu vou cair no samba Eu vou pro samba, eu vou pro samba, não adianta mais chorar, amor, a fila anda Eu vou pro samba, eu vou pro samba, eu vou curtir a madrugada, eu vou cair no samba Eu vou pro samba, eu vou pro samba, não adianta mais chorar, amor, a fila anda Eu vou pro samba, eu vou pro samba, eu vou curtir a madrugada, eu vou cair no samba Eu vou pro samba, eu vou pro samba, não adianta mais chorar, amor Eu vou pro samba, eu vou pro samba Pensou que eu ia chorar, né? Olha aí, a partir de agora Qualquer paixão me divete Eu vou pro samba É mulher, pisa, pisa que eu gosto Eu faço as suas vontades Eu mudo meu jeito de ser Esqueço todas as maldades Pra fazer um bem pra você Por trás desse jeito bandido Tem um cara doce até demais Que atende todos os pedidos que me faz Com você sou todo paciência Ainda não existe ciência que explique esse amor Pisa nesse pobre coração Maldade que não me deixa triste O seu jeito de me dominar Já virou o meu maior fetiche Pisa nesse pobre coração Maldade que não me deixa triste O seu jeito de me dominar Já virou o meu maior fetiche Vem com a minha pequena Vem com a minha pequena Da pele morena Dos lábios de mel Me trata com jeitinho Me dá seu carinho Me leva pro céu Sou teu escravo, eu sou teu escravo Sou teu escravo sim X, 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 X Eu faço as suas vontades Eu mudo meu jeito de ser Esqueço todas as maldades Pra fazer um bem pra você Por trás desse jeito bandido Tem um cara doce até demais Que atende todos os pedidos que me faz Com você sou todo paciência Ainda não existe ciência que explique esse amor, então Pisa nesse pobre coração Maldade que não me deixa triste O sujeito de dominar Já virou o meu maior fetiche Pisa nesse pobre coração Maldade que não me deixa triste O sujeito de dominar Já virou o meu maior fetiche Vem caminha pequena da pele morena dos lábios de mel Me trata com jeitinho, me dá seu carinho, me leva pro céu Sou teu escravo sim, e sou feliz assim, é Foi só você quem fez do meu peito deserto brotar um jardim Pisa nesse pobre coração Pisa nesse, pisa nesse coração O seu jeito de dominar O seu jeito de dominar Já virou o meu maior fetiche Pisa nesse pobre coração Maldade que não me deixa triste O seu jeito de dominar Já virou o meu maior fetiche É mulher Depois de um ano Depois de um ano ainda louco apaixonado Tudo tem motivo certo pra acontecer E você é o meu motivo pra viver Com você Eu me sinto bem Melhor a cada dia Todos nossos sonhos estão Em completa harmonia Acho que foi Deus que fez cruzar Vossos caminhos Somos almas gêmeas a se completar Com uma vida inteira pra se amar Eu sei que o amor não tem explicação Mistura desejo, loucura e paixão E faz o nosso céu se abrir E faz o nosso céu se abrir O sol surgir o amor Bater dentro de nós Vai silenciar a somidão E elege o coração Seu porta-voz Que arrepio é esse que me toma Quando está por perto O coração acelera Não sei descrever O que sinto ao certo Depois de um ano ainda louco apaixonado Tudo tem motivo certo pra acontecer E você é o meu motivo pra viver Com você Eu me sinto bem Melhor a cada dia Todos nossos sonhos estão Em completa harmonia Acho que foi Deus que fez cruzar Nossos caminhos Somos almas gêmeas a se completar Com uma vida inteira pra se amar Eu sei o amor não tem explicação Mistura desejo, loucura e paixão E faz o nosso céu se abrir O sol surgir o amor Bater dentro de nós Faz silenciar a somidão E elege o coração Seu porta-voz Seu porta-voz Seu porta-voz Não tem explicação Mistura desejo, loucura e paixão E faz o nosso céu se abrir O sol surgir o amor Bater dentro de nós Faz silenciar a solidão E elege o coração Seu porta-voz E elege o coração Seu porta-voz Só pra saber Meu mundo para Quando te beijo Só pra saber Não tem sentido Se não te vejo Só pra saber Que ansioso Espero o dia passar Só pra dizer Boa noite Baixinho Quando vai deitar Só pra saber Só pra saber Mundo a minha vida Se assim quiser Só pra saber Pra mim não existe Outra mulher Só pra saber Que ansioso Espero a noite chegar Só pra te ver Te beijar Te beijar com carinho Você é o ar Você é o ar Pra eu respirar Você é o ar 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 Eu respirar Só pra saber Só pra saber E eu Você é o ar Tenha Tchau Tchau Obrigado.